Laurindo voltou, Laurindo voltou e anda preocupado, e anda preocupado com a esquerda pela ditadura do proletariado O PT, o PSOL, PSB estão agindo para silenciar o camarada Laurindo É a democracia que aqui fracassou, mereceu, conheço os princípios que o Laurindo sempre defendeu Pela expropriação de todos os meios de produção, dizem que no Brasil tem que ter revolução Mas a esquerda atual só quer o poder através da eleição, é Laurindo voltou Camarada Laurindo, estamos à sua disposição Oi, Laurindo voltou